O elefante incomoda, os elefantes se incomodam, 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 hoje o dia tá pra peixe. Olha isso aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Acabei de chegar aqui no dumpster e olha aí, gente, e olha aí, tem coisa e eu vou pular pra dentro pra gente ver o que tem. E olha, de manhã eu vim aqui, tava cheio de saco de lixo, então o caminhão passou e agora eles jogaram coisa. Cheguei na hora. Bom, pessoal, então vamos lá ver o que temos aqui dentro desse dumpster. Será que já passou pessoas aqui? Ou eu sou a primeira? O que você acha? Olha o que eu achei. Achei o coração do Natal, tá? Ah, tá sem cérebro. Ah, que pena. Que pena, que pena. Olha isso. Olha esse café tão... Só pra levar pra botar lá na porta da garagem, pra limpar o pé, vou levar. Eles cortaram, mas quando colocam no chão não faz mal. Não tem problema. Olha aqui, ó. Essa casa tá cheia de apoio. Será que... Deixa eu ver. Ai, jogaram um negócio em líquido, sei lá o que é isso. Ah, é tipo uma geleia. Será? Vai dar pra desamassar? Peraí, deixa eu ver como ele tem aqui. Ah, é ó. Uma geleia. Vou jogar aqui em cima. Ai, que bonitinho. Que gracinha. Só se quebrar o outro pé dele aqui, ó. Pra ele ficar... Ó, dá pra quebrar e deixar ele com as perninhas mais baixas. Ó, sal grosso do Himalaia. Olha, ela tá igualzinho. Igualzinho aquele outro cart que nós achamos. Será que esse funciona? Eu acho que sim. Aqui lá também não funciona, só que falta a pilha, né? Tá lá. Então, vamos levar. Aqui, nós vamos colocar a pilha pra suja aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tá quebrado isso. O que que era isso? Olha, vamos levar suja. Essa caixa tá muito grande, tá? Pensei que tinha mais coisa. Pensei que tinha mais coisa, não tem. Tá ótimo. Vamos levar esse outro embora. A gente vai pro próximo. O que que é isso aqui? O que que é isso? Vou levar esse. Vou levar esse. O tapete. E aqui, o que que tem? Ai, aqui acho que tem alguma coisa. Peraí. Tá claro aí? Tá conseguindo me ver bem? Tá. Tá escurecendo, gente. Olha. Que linda, Agatha. É aquelas pra tomar martini, né? Não é? É. Que chique. Vamos tirar esse aqui que tá quebrando. Nossa. Gostei, ó. Já tá lucrando. Tá achando, estamos achando coisa boa. Deixa eu deixar aqui no pendidinho. O tapete. Às vezes tem mais coisa. Deixa eu botar esse tapete pra ele fora. Que é pesado. Esse aqui acho que não dá pra ele amassar. Não dá. Não dá. Tem muito amassado. Deixa eu deixar mais peso. Olha aí. Peguei. Toma. Pra você. Deixa eu deixar mais peso aqui. Esquerda de chistão. Bora. Bora pra casa. Bora pra casa não. Bora pro próximo dumpster. E olha aí, gente. Aqui tem coisa. Olha aí. Tem um cesto. Um cesto cheio de coisas. Pera aí. Pera aí. Nossa, tá pesado. Nossa, piso. Olha aí. Nossa, essa abóbora tá inteira. Olha aí. Esse aqui tá quebrado. Esse aqui vamos jogar lá. O ponto. Olha. Não tem tanta coisa, mas tá bonitinho esse negócio aqui. Pra não levar muito lixo pra casa, vamos separar o que... Olha isso. Que bonitinho, gente. Que bonitinho, gente. Um presépio. Esse não tá quebrado. Não. Tá descolado. Tá só descolado aqui, ó. Tá descolado. Ai, olha aqui as partes. Que lindo. Um tem dois, ó. Um tá quebrado. Vamos levar. Vamos levar. Isso aqui é a tampa do negócio. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos levar só o que tá bom. Que tá muito quebrado. Não adianta. Esse aqui tá muito quebrado, ó. Aqui. Esse cesto serve pra fazer alguma coisa com ele. Vamos levar essa tampinha também. E aqui dentro desse saco, que será que tem? Vamos ver. Doce. Um negocinho quebrado. Será que dá pra colar? Hum. Ah, dá pra colar. Mas tá faltando a outra ponta. Bom, vou levar pra ver se tem conselho. Que é doce. A abóbora vamos levar que tá bonita. Será que tem mais coisas? Ali tem uns negócios ali. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esses negocinho aqui já tava aqui, ó. Olha. Outra abóbora. Essa quebrada. Essas tiras já tava aqui ontem. Essas tirinhas. Opa. Quebrada. Já que eles jogaram coisa aqui dentro também. Não, é lixo. É lixo. Pesou. Acabou. Fiquei o rosto. Tava tudo aí ontem já. Bora pro próximo. Começamos. Começamos bem. Vambora. Vamos levar nosso cestinho. Beba. Pessoal, estamos aqui. Olha. Olha isso. Olha isso aí. Bora pra dentro. Eu acho que... Nessa parte aí. Ui! Desculpa. Desculpa. Deixa eu ver nadinha. Olha aí. Ah! Não, mas tem coisa no chão. Olha aí. Ó. Esponjinha de maquiagem. O que será que tem aqui? Será que tá tudo quebrado? Se tá tudo quebrado, não compensa levar. Olha isso. Só tem uma quebrada. Vamos levar. Vamos levar. Vou encher essa caixa. Pera aí. Olha, elefantinho. Ah! Será que tem? Tá dentro? Será? É um modificador. É um modificador. Tá pesado? Tá. Tá aqui dentro. Olha isso. Ah! Música! Esse vale até uma dancinha. Um elefantinho. Um ele... Essa vai. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam, 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 incomodam. Eu odiava essa música na escola. Eu odiava essa música. Ai, ai, ai. Tá lindo. Algodão doce? Quem quer algodão doce? Um quadrinho. Dois quadrinhos. Dá pra mim, olha. Só pra tirar esse aqui. Olha que lindo ele era. Não, é separado. Separado. Ah, mas aqueles bonitos, olha. É aqui ali, olha. Não. Vamos levar pra gente arrumar ele. Olha, outra parte daquele. Olha ela, doutora. Que quebrado. Mas o canudo de louça não tá quebrado. Ai, você toma muita coisa. Ó, um canudo de vidro. Tá, doutora. Vou quebrar. O que é esse aqui? Não sei, mas é pra colocar o ovo em cima lá. Ovo. Eu vou colocar o ovo currido. Ó, olha aqui. Dentro as coisinhas de maquiagem. O que que é isso aqui? Não, aqui não tem nada. Ó. Agora, vou fazer o seguinte. A minha ajudante vai pegar essa caixa. Não tá pesada, né? Só coloca aí no chão que depois eu levo. Quer levar? Quer levar? Leva, então. Só levianinha a sacola. Sacola não é a caixa. E vem aqui, sai aqui mais coisa. Não, aqui é lixo. Tem um chinelo aqui. Pera aí. Pera aí, gente. Ah, mas é alguém que deixou lá, ó. Ah, mas dá pra dar pra alguém, ó. Será que tá rasgado? O povo vem, sabia? Experimenta o chinelo e deixa dentro das caixas, ó. Ó, dá pra levar pra dar pra alguém, ó. Um chinelo da Náutica. Bota aí no chão. Às vezes ele joga mais coisa dentro aqui. Tá, segura aqui que eu vou ver se tem mais coisa. Cabide. Papel, não. Aqui. Ok? Não tem mais nada. Agora acabou. Vamos pro próximo. Nossa, saiu. Hoje a gente saiu e deu sorte. Bora pro próximo. Tá calor. Olha isso. Tô suando. Hoje o dia tá pra peixe. Olha isso aqui. Tem coisa aí, gente. Tem caixa. Tá, segura aí que eu vou pegar rapidinho essas coisas. Olha isso. Meu Deus. Olha isso, Agatha. Olha isso, Agatha. Ai, que bonitinho a coisinha, achou muita coisa, peraí que eu vou botar aqui porque eu nem vou mexer muito aqui gente, tem perfume, perfume La Première, só falta o tampinho, nossa, que cheiroso, olha uma bolsa do Crocs, que linda, só arrumar aqui, olha que chique, olha isso aqui, olha isso aqui, ai meu Deus, peraí, não tá pesado, não tá pesado é roupa, tá, não, leva a caixa aqui, isso aqui eu levo, não, você não vai conseguir com a caixa, vai, desce a caixa ai, deixa eu ver se tem mais coisa aqui, gente do céu, chegamos na hora boa, na hora boa, olha lá, a Agatha vai colocar, eu já tô com porta-mala cheia, como vocês viram, agora é só tirar esse aqui e bora pro próximo, pega esse aqui filha, olha ai ó, Ralph Lauren gente, uma capa de colchão da Ralph Lauren, caramba, novinho, e olha, eu falei pra vocês, hoje é o dia, acabei de chegar aqui no dumpster de maquiagem gente, e não é que tem coisa, olha ai, segura aqui, filma aqui pra mim, tem coisa hoje em todo lugar, saímos com sorte, só vamos ver se tem, se tem coisa que dê pra aproveitar, ixi Maria, me jogaram tudo as bases, olha ali ó, acho que tem um negócio ali, Agatha, o que será que é isso ai, será que tem uma, olha ai, olha isso novinha gente, não sujou, só um pouquinho ali ó, e o cabo tá aqui, o cabo tá aqui, o cabo a gente lava, o cabo a gente lava, lavou tá novo, olha isso, é essa aqui ó, essa Babyliss, faz tempo que você não encontro dela? Fazia tempo ó, Babyliss Pro, Nano Platinum gente, acho que é só isso também que tá bom, porque o resto tá tudo sujo, olha o que que é isso aqui, olha o negocinho pra segurar ali, pra não queimar a mão, pra colocar os dedinho, vou levar, deixa eu ver se tem mais coisa que não tem, se tem mais uma maquiagem, eu acho que não tem agora, e tudo que tinha, resgatamos, saúde, que espirro foi esse, que espirro foi esse, agora eu preciso um negócio pra, aqui eu vou pegar uma caixinha, pera ai, pra botar esse negócio pra não sujar, tem uma caixinha bem pequenininha ali, quero pegar ela, olha essa aqui ó, e a gente coloca esse cabo pra não sujar o carro né, senão vai sujar tudo o carro, é, mas de casa a gente lava, bora, tem mais um dumpster ai, e o último dumpster, só tem o que, uma caixa vazia ó, vazia, nesses daqui nunca tem nada, mas mesmo assim vou dar uma olhada, olha ali, tem um negócio ali nesse, deixa eu pegar aqui pra ver, eu falei que nunca tem nada, mas não é que tinha um negocinho, ai, o que será que é isso, ai ó, perdeu o noivo, cadáver, mas tá sem a cabeça, olha um negocinho da, ai, eles jogaram aqui, provavelmente foi coisa que eles acharam ó, uma capinha de celular, capinha de celular, e esse aqui, esse lado aqui é só papelão, e aqui, ui, esse aqui tá cheio de lixo, lixo, lixo mesmo, esse aqui já tava mais ou menos assim, ontem, ontem eu dei uma passadinha, porque esse aqui acho que é lixo, né, é lixo, aqui eu vi a mulher jogando um negócio, umas caixas, que será que tem, caixa mesmo, foi só caixa que ela jogou, pessoal, vocês viram que dessa vez, todos os dumpster, quase todos né, só o último que não tinha nada, a gente encontrou alguma coisinha, então, bora lá, pra ver tudo que nós encontramos, começando por aqui, olha, vocês viram, tá cheio de coisas hoje aqui, demos muita sorte, bom, vamos ver as caixinhas, como vocês viram lá, olha, na hora que eu abri, temos uma taça aqui, a outra tá quebrada, então, a gente já tira aqui, tá boa, deixa essa daqui, aqui temos mais duas tacinhas, olha, vou colocar essa aqui junto, por enquanto, ó, essa daqui é daquelas mais baixinhas, olha, olha que linda que elas são, eu não tenho dessas aqui ali ainda na minha cristaleira, então, essas daqui vamos colocar lá, aqui temos, olha, olha esse porta-retrato, que bonitinho, só tirar esses parafusinhos aqui do lado, ó, e dá pra usar ele como porta-retrato, esse daqui quebrou, mas esse daqui também, olha, dá pra tirar aqui, olha, uma chave de fenda pequenininha, e dá pra ter, olha, um grande e um pequeno. aqui temos uma pista do Sonic, tem que montar, ah, mas essa aqui acho que tá quebrada, ó, essa aqui tem, bom, tem que ver, talvez alguma parte dessa daqui dê pra consertar, ou a bateria, alguma coisa, naquela outra que a gente encontrou, olha, então, vou deixar ela aqui do ladinho pra isso, temos um servo pequenininho, olha, daqui pra cima ele tá perfeito, só que quebrou as duas patinhas aqui, ó, dá pra serrar e deixar um servo cotoco, né? Ó, custava R$ 9,99, eu gostei, talvez dá pra fazer alguma coisa, esse negócio aqui que eu acho que é pra colocar ovo cozido, eu acho, não tenho certeza, mas enfim, não sabemos, esse daqui, olha, que fofinho, quase que eu não pego, mas eu gostei, olha, é um esqueletinho pensador, dá pra colar ele, gente, ó, dá pra consertar, achei ele muito bonitinho, pensando na vida, peraí que tem que encaixar bem ele aqui, ó, ó, dourado, gente, eu gostei, asmei, aí temos esponjinhas, que vocês viram, só lavar com sabonete, um canudo de vidro super ecológico, né, tem o de inox e tem o de vidro, o de vidro é bom que você vê se tá com um ovo por dentro, aí tem as escovinhas pra lavar, e olha isso daqui, super achado, um umidificador, gente, ultrassônico com mist, olha, ele fica geladinho também, em formato de elefantinho, olha aí essas coisinhas pra colocar, isso aqui, não, isso aqui é outra coisa, ó, olha isso, tá, gente, tá perfeito, tá tudo aqui, ó, depois eu vou montar e no próximo vídeo eu mostro pra vocês montado, deixa eu tirar já, vai, vou tirar ela aqui, é difícil tirar da caixa, será que aquela parte de baixo não é mais fácil? tá tudo aqui, gente, ó, tomada, as coisas, eu tiro depois, mas muito provavelmente vai tá funcionando, porque todas as coisas estão aqui, inclusive a cabecinha deles tá aqui também, ó, vou deixar pra não perder, depois que eu gravar o vídeo eu faço isso, opa, aqui dentro desse cesto, esse cesto eu não sei, acho que ele tá quebrado, ó, a abóbora tá aqui dentro, que depois eu vou colocar ela na nossa decoração de outono, ela acende, gente, tem coisa pra colocar luz, esse cesto pode ser que dê pra fazer alguma coisa, não sabemos, vou pensar ainda, um par de chinelo, olha, da Náutica, tá bom ainda, gente, só lavar, vou lavar ele, serve pra alguém, uma chapinha da Babyliss Pro, fazia tempo que a gente não achava, vocês viram, olha, tava tudo sujo, já cheguei aqui, já lavei o cabo, e olha, dessa vez eles cortaram longe, então dá pra consertar, isso aqui consertou, provavelmente tá funcionando, uma piranha de cabelo, essas aqui são boas, essas piranhas, brisilinha, né, esse daqui acho que não tem conserto, enfim, um presépio, olha que bonitinho, só descolou aqui, gente, ó, esse daqui, descolou esse e esse, eu vou colar ele depois, esse daqui não tá quebrado, olha, e o preço sugerido de venda de 32 por 16,99, que vocês acharam bem lindo, né, aí esse outro igualzinho que tava junto, dá pra tirar essa parte aqui, olha, pra fazer um outro presépio, se quiser, porque aqui quebrou bastante, ó, tá bem quebrado, então eu tô pensando em tirar, pra fazer um outro mini presépiozinhozinho também, e vamos para essa caixa, e tem muita coisa, vocês viram, que eu fiquei doida lá na hora que eu achei, aqui tem um, é capa pra colchão, olha, uma capa pra colchão da Ralph Lauren, isso aqui é ótimo, já vou usar com certeza, não vou tirar, gente, porque depois que tira é ruim, pra organizar, colocar ali pra ter não pegar, uma maleta, pra ir pra praia, ou pra ir pra academia, com aquele material de EVA, sabe, que parece as bolsas da Crocs, olha aí, que vende naquele site, site da China, olha só, maravilhosa a bolsinha, gostei, vocês gostaram? E olha aqui, jogaram muita coisa fora, olha isso daqui, o material dessa camisa é maravilhoso, só que tem que ser pros patriotas mesmo, olha, que é literalmente a bandeira que o povo usa, olha, uma marca boa, inclusive, ó, de surfista, olha o preço, gente, 89 dólares, o tecido é muito bom, até eu uso, vai pra praia, oxi, é o conjunto, ah, os shorts dá pra usar, gente, ó, olha que lindo, todo forradinho por dentro, conjuntinho, hein, aqui tem mais, como passou o 4 de julho, que eles não venderam, eles jogam fora, ó, olha aí, já temos a roupa pra, dá pra vender isso aqui, ó, na época do 4 de julho, 89 dólares, duas peças, dá pra usar como pijama, se quiser também, olha aí, quanto short, nossa, e jogaram tudo fora, ó, tudo grudadinho no outro, olha quantos as camisas tão bonitas, tem dois modelos, esse modelo aqui tem que não tá tão, tá bonitinho até, ó, porque tem as estrelinhas, tamanho M, vários shorts, e o shorts, tanto faz se é masculino ou feminino, não dá pra usar pra ir pra praia, pra ir, fazer alguma coisa, isso daqui, o que que é? Toy box, será que isso aqui é de criança? Ah, não, é pra bi, pra cachorro, ixi, por que que eu apertei? Alguém tava dormindo já, toma Bel, toma Bel, toma Bel, toma Bel, toma Bel, pega Bel, pega Bel, Bel, tá, a Bel vai esperar que tenha um pra ela também aqui, ó, olha isso, gente, jogaram fora a Ianinha também, toma Bel, toma Bel, esse é pra você, vai Bel, vai levar, não é pra tomar, ó, lá, entrou, olha aqui, gente, quantos bichinhos eles jogaram fora, a Ianinha, agora ela tá apertando, valeu, agora enquanto ela não cansar de apertar esse bichinho, ela não suscebe, voltou pra ver se tem mais, não, tomou da Bel, que malvada, toma Bel, tem mais um aqui pra você, toma Bel, toma, não vai perder, ó, Bel pegando, ó, que bonitinha, não, Atena, não, não, Atena, Atena quer tomar o da Bel de novo, enfim, vamos continuar, depois eu resolvo elas, olha isso, um negócio de mesa, olha, um trilho de mesa, né, caminho de mesa, tanto faz, também com as cores da bandeira, ah, eu gostei desse, pra fazer decoração, e isso daqui é muito útil, olha a quantidade, três panos de prato, gente, e é muito bom isso daqui, olha, toalhas, o que é isso aqui? Tommy Bahama, Tommy Bahama é uma marca muito boa, o que é? American Flag, o que é? Ah, é, pra colocar, tipo, uma bandeirinha pra você pendurar na porta, olha, olha isso, eu nem vou tirar isso daqui, porque é uma coisa que os americanos compram muito, gente, pra colocar decoração, olha, mais um paninho de prato, esse daqui, o que que é? Também um paninho de prato, só que pra deixar pendurado, olha, pra secar a mão, toalhinha, pra enxugar a mão, gente, olha, a qualidade disso aqui é excepcional, tem muito mais, olha isso, deixa eu tirar que fica mais fácil, tá assim, dessa, coisa, deixa eu tirar tudo aí, eu mostro melhor, inclusive tem um perfume, ó, perfume cheiroso demais, muito cheiroso, feito nos Estados Unidos, bem gostoso, tem que achar um pininho pra colocar, aqui tem, um fone de ouvido, que inclusive, ó, tá tudo aqui dentro, ó, perfeito, com o carregador, inclusive, ó, aqui dentro, mais um bichinho, e olha, essa bolsa bonita, pra levar pra praia, nossa, nossa, isso aqui foi um baita, com achado, isso aqui com certeza eu vou usar, gente, olha, ela é, a prova d'água, que ela é lona, olha o material que ela é, nossa, que dura pra vida inteira, é feita em lona, gente, ó, aquelas, tipo, lona de caminhão, maravilhosa, tem toda uma coisinha, vou colocar o celular, essa daqui, já é minha, cabe tudo, tudo pra levar pra praia, amei, asmei, ó, tem, e ó, tem mais ainda, essa de tecido, olha, também, pra fazer, levar pra fazer piquenique, mais uma, duas, né, o pompomzinho, e mais um negócio de mesa, dá pra juntar os dois, né, se juntar um no outro, dá pra fazer um, um negócio pra, sentar em cima, olha, mais uma bolsa, essa daqui de tecido, maravilhosa também, essa só não tem o preço, é, não tem o preço, mas ela tá muito bonita também, tem um pompomzinho aqui, adorei, todas as coisas, acabou, aí tem mais aquele tapete, que eu encontrei, pra colocar na porta da casa, que eu vou deixar lá na frente da garagem, então, esses foram os nossos achados, dessa vez, fizemos a festa, inclusive, as cachorras, que tem muito brinquedo pra elas, muito obrigada, a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, obrigada pelo carinho, pelas palavras, pelas mensagens, que vocês sempre deixam aí pra gente, beijo no coração, e até amanhã, se Deus quiser, tchau. 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 Se inscreva no canal.